Os mais bravos ficam presos durante o dia. Os outros passeiam livres pelo cemitério e até acompanham os funcionários durante o expediente. Mas, por trás de tudo isso, tem um problema sério. O abandono de cachorros faz parte de alguns dos desafios do pessoal que trabalha aqui no cemitério de Sarandi. Existe uma lei que protege os animais. Maus tratos e abandonos são considerados crime. Ao todo, são 16 cachorros que moram por aqui. A Irene trabalha na ONG, que ajuda a cuidar dos cães e acompanha a situação de perto há bastante tempo. Desde que eles começaram a serem abandonados aqui, a gente acompanha essa situação, a gente traz ração para estar amenizando o sofrimento deles, o abandono, que eles chegam aqui muito tristinho, a gente pega, castra, encaminha para adoção, Tem gente que até se diverte com os cachorros. Eu acho legal, eu acho que eles são muito amigos, muito parceiros, né? E eles são companheiros aqui. Apesar disso, eles não deveriam estar aqui. É um lugar que não poderia ter cachorro, né? Mas também não podemos soltar na rua. As ONGs estão fazendo o seu trabalho, cuidando, trazendo ração. Mas tomara que os deputados agora despertem para essa causa, né? E possa ajudar aí o nosso município e muitos outros a resolver esse problema que está sempre crescente. Justamente por isso que o diretor do cemitério colocou os cachorros para adoção. Se alguém se interessar, pode vir. Com certeza o pessoal da ONG vai pegar eles, vai dar um banho, né? Dar um tratinho neles para a pessoa levar. Seria muito bom. A ONG vai pegar eles, vai pegar eles, vai pegar eles, vai pegar eles.